Música Fala ai pessoal aqui é o Branco Extreme trazendo mais um vídeo do novo mundo Caraca Pupi, já começa comendo o vídeo, nem deixa eu fazer a entrada, tá igual um leitão seu... Ah, obrigado, obrigado Pupi, brigar com ele galera que ele tá comendo, não é saindo Obrigado, é muito gentil Pupi Bom galera, o episódio novo, de novo mundo, ontem saiu novo mundo no canal do Mano Rezende Foi muito bacana, nós usamos a... né Pupi? Nós usamos aquelas escamas do Mobzilla, que eu e o Pupi matamos pra fazer uma armadura nova E testamos ela, ficou bem bacana, e hoje a gente vai fazer uma coisa muito bacana galera O pessoal falou, Venom, dá pra aumentar a Big Bertha nos comentários Eu falei, não é impossível, não dá, dá, dá pra aumentar, Venom, a Big Bertha Dá pra aumentar, sabia Pupi? Não? Sabia ou não sabia? Não? Eu vou te mostrar então depois, o tamanho que vai ficar meu espadão Tadinho, eu ia brigar com o Pupi, ele tá comendo logo no início do vídeo, ele me deu pão Então é muito gentil, Pupi Nossa, tu vive com fome Vou botar... Ah, olha, olha o que eu tenho pra tu, Pupi, olha o que eu tenho pra tua Aqui galera, nós fizemos duas armaduras completas do Mobzilla E devo fazer um peitoral e uma calça pra gente dar pro Pupi A nossa tá na armadura stand Veste aí, Pupi, pra gente ver que isso fica bonitinho Ó, 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 ficou bacana Agora pode colocar do... Ó, tu gosta de tirar uma onda né, Pupi? Tu gosta de mostrar... Ah, eu sou o Pupi, eu sou o maioral Gosta né? Tu é o maioral? Então vem cá, vê se tu tem isso aqui dentro da tua casa Tá inserindo a tua casa? Sai daí, sai daí rapá Hehehe Não, maluco, sai daí Ô, 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 não se encante com os pelinhos do Pupi não, porque ele é um cachorro, tá? Ei, não fica fazendo a dança do acasalamento pra ela não, Pupi Seu maldito Pupi é muito ruim, velho, fazendo a dança do acasalamento pra nossa namorada Vambora, Pupi, é perigoso tu ficar aí Quer namorar de alguém, namora aqui a do Rezende, ó A do Rezende tá aí Ih, tem um zumbi aqui, Poop Protege ela, espada na mão, vai Boa! Aí o Rezende já te deve uma O Rezende já te deve uma Salvou a namoradinha dele Vem, 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 vem Para de ficar bolinando a mulher dos outros, véi Que cachorro abusado, deixa eu fechar aqui Beleza, olha aqui o irmão Do Poop, galera, o elefantão Deixa eu botar A belinha aqui, beleza Galera, se vocês estão gostando, curtindo A nossa série Novo Mundo Deixem aí aquele monte de like Se vocês forem lá ver Passem ali no vídeo que eu postei hoje, galera De Clash Royale, ele tá com 30 mil likes já Clash Royale, 30 mil likes Tá ganhando de Minecraft, né Poop A gente não pode deixar o Clash Royale ganhar de Minecraft, né Não Minecraft tem que ganhar mais, né Sim Chega aí Poop, nossa sala secreta Bom galera, vamos pegar Uma dessas roupinhas pra gente Que eu e o Resident deixamos a A Big Berta Enfiada ali no pedestal E colocamos a nossa armadura Aqui, ó No armadura stand Eu acho que é assim Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Sai fora, Poop Vem que ele vai pegar uma Big Berta, não E vamos pegar aqui A armadura E vestir Ela completa, galera Porque a gente vai fazer Coisas hoje interessantes Vamos colocar essa De Ultimate aqui, ó Bolado Beleza Vocês estão vendo? Você já viu no meu inventário Que eu vou spawnar coisas O que que tu quer botar aí, Poop? O que que tu quer botar aí? Bota tua espada aí Aí, que bonitinho Aí, ó Hã? 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 Aqui tá do Resident, galera Na nossa sala Secretamente Secreta Big Berta E a armadura Do Mobzilla Chega aí, Poop Que eu vou te mostrar Como faz a Big Berta Ficar maior Do que ela já é Ela já é gigante, galera Bom Pelo menos foi a galera que disse Que ela fica maior Ela não fica mais bonita Eu não achei ela mais bonita Mas ela Fica diferente Pela imagem que a galera me mandou Bom A gente precisa de De metal, Poop A gente precisa de metal Aqui, ó Já tem aqui metal Colocar Olha lá Eu sabia que era isso A galera não mente Colocamos uma barra de ferro Embaixo Ela deixa de ser Big Berta E começa a ser Slice, galera Slice Slice Tá vindo um Creeper aí Tá vindo um Creeper aí Poop Vamos pegar ela aqui, galera E vamos ver Olha só Ela tem as mesmas definições Da Big Berta, eu acho O Creeper será que entra, Poop? Faz o seguinte, Poop Pega aqui Essa aqui também Coloca um em cada slot E fica revezando De mão pra eu ver Se elas são maiores Beleza Oh Oh Não pode parar Na Slice Pode parar Meu Deus Olha Eu vou Pedir o Poop, galera Porque com ele A gente consegue ver Maior A dimensão Nossa Faz, Poop Faz Não Segura o direito Isso Faz com a de Big Berta Agora com a direita Olha, galera Meu Deus Olha o tamanho Da Slice Caraca, moleque Segura aí Segura aí Olha só Até o pegador dela Que é maior, galera Esse negocinho aqui Se ela fosse vermelhona Igual a Big Berta Ia ser um monstrão Meu Deus Não concorda comigo não Que eu te dou Um frango Só um porquinho assado Tua dieta de pão Vai te engordar Só comer pão Só Olha, viu a felicidade do Poop Aqui, outro aqui Aqui, ó Poop Joga aí minha espada Não é senha tua, não Não Maldito Não, não é Essa que é a minha espada Eu quero a Slice A nova Que nós fizemos Obrigado Maldito, velho Cachorro do mal Vamos comer aqui Poop, vamos fazer Ah, me prestei a tua também Poop Só pra eu mostrar aqui Pra galera uma coisa Eu já te devolvo Olha só, galera As definições Da Big Berta E da Slice Repulsão 5 Ruína 1 Aspecto Flamengo 1 Repulsão 5 Ruína 1 Aspecto Flamengo 1 500 de dano As duas são Exatamente Iguais Toma Poop A tua Big Berta A Big Berta é mais linda Porém a Slice É muito maior Meu Deus O que que tá com fogo aqui? Foi túnel Tá tacando flecha de fogo Seu maldito Vamos fazer o seguinte O Poop Chega aí Vamos spawnar Alguns bichinhos Aqui atrás Vamos spawnar aqui perto da piscina Vamos spawnar perto da piscina Qualquer coisa A gente vai pra dentro da piscina E dá um mergulho Bolado Fechou? Caraca É Ainda bem que a gente não tem Aqui não tem Bichinho pra Pra morrer Nosso bichinho de estimação Tá tudo lá em cima Beleza Vou fazer aqui Ah maldito Já tá indo dar um mergulho Tomara que Mentira Sabe nadar Poop Não sou nada cachorrinho Tá certo Bom Vamos colocar esse aqui Galera Eu nem vi o que que era Ender Ripper Ah é aquele que Nós já vimos Ender Ripper Galera Esse aqui é o que? Ender Knight São aqueles Guerreiros Enderman Vamos botar dois desse Beleza Esse aqui é o que? Monster Left Monster Eu não sei o que que é esse Eu vou fazer um só Porque eu não sei que bicho é esse Olha Meu Deus Vamos deixar ele por último Vamos deixar ele por último Pra gente fazer o teste Chega aí Poop Vou começar a soltar os bichos Tá preparado pro combate? Ah moleque Ele se ima com essas Com essas pérolas de Então pega Pega Poop Pega aí Matou Tem que matar um Zay maldito Matou tudo Ah tá aqui um Tem aqui um Tá aqui um Vamos 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 Beleza foi Só uma pancada Vamos ver O que que a gente pode colocar O que que é esse aqui Esse monstro Matou todos mesmo? Matou? Matou? Tem algum vivo? Não? Ok Vamos colocar aqui esse galera Nossa Olha pra isso Meu Deus Sai Caraca Que coisa Esquisita Poop Tu viu parecer uma Daquelas árvores Gigantes Se bem que aquelas Árvores gigantes Que tem aqui A nossa Cadê? A nossa espada De ultimate Não funciona muito bem Vai deitar? Não? Ah tá Tô te vendo Se deitar eu te dou uma espadada Na cabeça Vamos aqui em cima Pra tu ver Aquelas outras árvores galera Elas não morrem assim Igual essa morreu Pra espada Por quê? Porque elas morrem Pra machado E meu machado Tá dentro do baú Tipo Tipo Com essas espadinhas aqui Elas levam um de dano Levam um e um E um e um Sabe? Não levam aquele Aquele dano contínuo Igual esse monstro Da árvore Levou Se bem que eu acho Que não tem mais árvores aqui Tu tá vendo alguma árvore Ambulante Poop? Não? Procura Se tu encontrar Tu já sabe como me chamar Cascudo na cabeça Eu te sigo É Eu acho que não vai ter Mais árvores daquelas aqui não Poop Não vai ter mais árvores não Eu ia fazer um testezinho Mas o nosso teste Vai ficar Por uma próxima vez Ali Tem Tem um aqui Poop Tem um aqui Poop Vem 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 Cadê tu? Poop Poop Tu tá onde? Volta maldito Eu não tô te vendo Te perdi Tá vendo esse castelo Poop? Vem Vem pro castelo Ah, tô te vendo Aqui ó A tua esquerda Atrás de ti Me viu? Me viu? Aqui ó Pulando aqui ó Eu vou te buscar Eu vou te buscar Aí moleque A próxima vez Se perder Vou te dar uma Bigbertada na cabeça Tu vai até andar de lado Aqui ó Chega aí Olha só Ele leva um de dano Só que Porém Continua Levando dano Contínuo Por causa do fogo Que a nossa espada Tem aspecto flamejante Vamos matar ela De boa Blindado Boladão Galera Hoje saíram dois vídeos Muito bacana Aqui no canal De Clash Royale A gente abrindo Um monte De baús Cheguei Poop Cheguei Cheguei Vamos conversar com a galera Nossa Esse capacete Não mostra a minha cara Nós estávamos Abrindo Abrimos um monte De baús Mágico Pegamos um monte De cartas novas Coloca tua espadinha na mão Pra gente ficar aqui bolado E no segundo vídeo Deslidério Galera A gente estava jogando Com o nosso Minhocão Bolado Juntamente Com a carreta Furacão O fofão da carreta Furacão Tá ligado Jogando Deslidério Com a gente Galera Muito Fera Mesmo Passem no canal E confira Esses dois vídeos Que saíram E vamos tentar Bater recorde de likes Aqui galera A gente está precisando De likes No novo mundo Pessoal Muito obrigado Vocês que assistiram Valeu Ao mano Pupi Um grande abraço Ai Fiquem Bem Tchau Tchau